Redes sociais ferram com a nossa mente. Eu lembro que eu ficava enrolando horas e mais horas passando pra cima no meu celular. Vendo bundas, memes, shapes lendários. Depois, eu olhava no meu relógio e o frio na espinha vinha. Não acredito, eu passei três horas fazendo isso? Isso fazia eu me sentir horrível. Eu sabia que aquele tempo não tava só ferrando a minha mente. Aquele tempo também tava sugando os meus sonhos. Eu poderia ter treinado, eu poderia ter estudado, eu poderia ter trabalhado nos meus negócios, mas não. Eu escolhi ver bundas e bíceps no Instagram. Eu escolhi ver carros de luxo de milionários que eu não convidaria pra tomar um copo d'água na minha casa. E eu escolhi ver memes que enchiam a minha barriga de risada, mas esvaziavam o meu cérebro. Não caia nessa cilada. É terrível ver o que ser exposto 24 horas por dia. As shapes que usam Photoshop, agulhas, filtros no Instagram, pode fazer com a sua percepção de como um corpo natural, na verdade, deveria ser. Amigos meus, já falaram que parariam de treinar se eles não estivessem igual o Felipe Franco depois de três anos. Bom, pra entender o impacto disso, você tem que entender um golpe que a sua mente aplica em você. Esse golpe se chama viés da disponibilidade. Eu vou te explicar o que isso é com um exemplo. Seguinte, você tem mais medo de andar de carro ou andar de avião? Bom, se você não é da aeronáutica e nem fã do Top Gun, É bem provável que entrar em um avião te faça sujar suas calças mais do que entrar em um Uber. E esse é o seu maior erro. Aqui o motivo. E se eu te falasse que mais pessoas morrem em acidentes de carros do que quedas de avião? E que, estatisticamente falando, seria muito mais racional ter medo de carros do que de aviões? Você acharia que eu sou louco? Não, meu amigo. A sua mente é louca. O problema é que sempre que um avião cai, isso sai em todos os jornais. E quando um acidente de carro acontece, isso é tão frequente que a gente dá menos atenção a isso. E esse é o viés da disponibilidade. A maneira como nós enxergamos o mundo vem da informação que nos é disponibilizada. Vou te dar outro exemplo. É muito mais provável você ser atingido por um trovão andando na rua do que ganhar da Mega Sena. Mesmo assim, milhares e milhares de pessoas gastam o seu suado dinheirinho tentando acertar seis números completamente aleatórios com o sonho de se tornar tão rico quanto o Silvio Santos. Por quê? Bom, eu te explico. Porque toda vez que um maldito sortudo que não sou eu ganha a bolada de grana, ele sai em todos os jornais com um cheque do tamanho de um guarda-roupa nos braços e um sorriso do tamanho de uma canoa na cara. Resultado, mais pessoas vão jogar no próximo mês. Vai que, não é mesmo? Mas o que isso tem a ver com fitness? Vou explicar. Antes da internet, você não era exposto 24 horas por dia a shapes lendários no seu celular. Pergunte pro seu pai. Eu tenho certeza que ele ligava menos pra uma barriga tanquinho do que você. Muito tempo depois, surgiram os algoritmos e as redes sociais. Agora, eu não sou nenhum engenheiro da computação, mas eu acredito que o algoritmo funcione desse jeito. Se você curtir um vídeo, se você comentar em um vídeo, ou se você só assistir esse vídeo até o final, esse vídeo sobe no ranking e ganha mais visualizações. Então, mesmo se você não fizer nada no vídeo, se você só assisti-lo até o final, ele já vai subir no ranking e vai ganhar mais visualizações. Ou até mesmo se você odiar um vídeo, comentar que ele foi um completo lixo, e mandar pra um amigo seu no WhatsApp falando pra ele, cara, não vê esse vídeo porque isso é a pior coisa que alguém pode ver na vida. Não importa. O vídeo vai subir no ranking e vai ser mais visto. Redes sociais não ligam se você gostou de um vídeo ou não. Se o vídeo causou uma emoção positiva ou negativa em você, ele vai receber mais views. E é aqui que o problema aparece. Imagine que 0,0001% das pessoas possuam uma genética tão lendária que eles entram na academia, espirram e ganham 5 quilos de massa magra. Esses caras seriam os deuses do passado. Aqueles que nós veneraríamos e construiríamos estátuas sobre eles. Bom, e quanto é 0,0001% de 8 bilhões de pessoas? Pum, pip, pum, pip, pum, pip... Calculadora. 800 pessoas! Imagine isso. 800 pessoas que você pode ser exposto nas redes sociais. Não importa de onde essas pessoas são. Elas podem ser de uma fazenda no interior da Rússia. Se elas possuem um corpo lendário, elas podem acabar na sua cara nas redes sociais. Então, a realidade é o seguinte. Quando uma pessoa normal, igual eu, faz um treino, ninguém liga. O único jeito de eu ganhar notoriedade nas redes sociais seria lançando um halter de 30 quilos pra cima e tentando pegá-lo com o meu nariz. Porém, meu amigo, quando uma pessoa lendária das 800 posta um treino, todo mundo liga. As pessoas curtem porque é inspirador. Meu Deus! Olha esse peitoral! As pessoas mandam pros seus amigos porque elas desacreditam. Juninho, você não vai acreditar no glúteo dessa donzela. As pessoas comentam com raiva porque estão suando de inveja. Cara, eu aposto que esse caboclo toma bomba. Então, é isso que acontece. As nossas redes sociais se enchem só com os físicos mais fantásticos. O quê? Então, impacta a nossa percepção da realidade. Nós vemos 800 pessoas lendárias nas redes sociais e achamos que todo mundo deveria nascer com 8 gomos na barriga, ter 50 de braço seco e pegar 100 quilos no supino. Enquanto isso, nossos pais possuem barriga, nossos colegas de trabalho são gravetos e os seus amigos não devem pegar nem a barra vazia no supino. Lembre, esse é o viés da disponibilidade agindo. É por isso que ao nadar na praia, você sente medo de tubarões. Quando, na verdade, estatisticamente falando, você deveria ter medo de se afogar. É por isso que você sente um frio na barriga quando a sua filha aparece na sua casa namorando um político. Porque depois de diversos casos de corrupção, no mínimo, esse cara tem 100 reais na cueca agora mesmo. E é por isso que depois de treinar 6 meses, você se sente frustrado por ainda não ter o shape do Capitão América ou a cintura da Mulher Maravilha. Essas são as formas pelas quais jornais, sites e a internet entra dentro da sua mente pra te influenciar e mudar a forma que você enxerga o mundo. Meu Deus, eu tenho que tomar meu remédio. Então, meus amigos, depois de saber tudo isso, deixa eu te mostrar como que a gente pode fazer pra vencer no mundo digital. 1. Lembre que a média não é o Arnold. O homem médio que frequenta a academia não é o Arnold. O homem médio é bem mais normal do que isso. Bem mais normal do que isso. Sério, bem mesmo. Pense no seu tio que ama futebol, cerveja e churrasco. Mas corre uma hora por semana e come uma maçã por mês. Essa é a média. Se você chegar a 15% de gordura corporal e treinar por 6 meses, você já vai estar na frente de 80% das pessoas. 2. Comparação é a agulha da bexiga da felicidade. Se você coloca o corpo de outra pessoa no papel de parede do seu celular, para de ser um idiota. Não é com essa pessoa que você deveria estar competindo. A única pessoa que você deveria competir é com você mesmo. Você só deve derrotar o seu eu de ontem e ser derrotado pelo seu eu de amanhã. Não importa como o Felipe Franco, o Paulo Muzi ou o Sibam. O Sibam. É hoje. É, eu também gosto do Rodrigo Góes. O que importa é, você está se esforçando nos seus objetivos hoje? Você está melhor do que no seu último treino? Você está melhorando as suas refeições todo dia? Não adianta se comparar com outra pessoa. Isso é injusto. Sabe por quê? Porque genética é um dos traços cruciais que impactam na hora de construir um físico. E ainda não existe um treino e uma dieta que te ajude a trocar de pais. Redes sociais não vão para nenhum lugar. Os algoritmos vão continuar derretendo a sua mente se você deixar. Pessoas que usam anabolizantes, Photoshop, filtros vão continuar existindo e influenciando a sua mente. Redes sociais vão continuar alterando a sua percepção do que um corpo natural na verdade deveria ser. Lembre, isso não é a realidade. Isso é uma ilusão. Se você for olhar para alguém como inspiração, olhe para os corpos clássicos do passado. Que foram construídos sem anabolizantes, sem academias, sem suplementos e até sem supermercados. Bom, se você quer ver uma aula minha onde eu aprofundo em como construir o corpo clássico, veja aqui o primeiro link na descrição. Volte para a realidade. Seria justo entrar em uma corrida de Fórmula 1 dirigindo um Fusquinha? Não. Então, também não se compare com outros corpos de mutantes nas redes sociais. Esses caras são 0,0001%. Eles nasceram com genéticas que fazem eles construir músculo, da mesma facilidade que nós tomamos um copo d'água. E outra, você não colocaria uma foto do Silvio Santos no seu celular para te lembrar o quanto você é quebrado. Então, não faz o mínimo sentido você colocar a foto de um corpo rasgado no seu celular para te lembrar que você deveria fazer mais abdominais e comer mais omeletes. Você pode até achar que é inspiração, mas está te deixando frustrado. Aqui uma melhor ideia do que você pode fazer. Se inspire em uma foto sua de como você era 3 anos atrás. Ou de como você era quando você tinha 20 anos e quer voltar para lá. Isso sim é cuidar da sua saúde mental. Depois, o processo é simples. Batalhe todos os dias para melhorar 1%. Treinando mais, estudando mais, comendo melhor, trabalhando mais. 6. Suma. Apague as redes sociais do seu celular e só use elas pelo computador. Também use extensões do Google que ajudam no seu foco. Tem 3 que eu gosto muito. O Deftube, que serve para acabar com todas as digitações do YouTube. O Antigran, que serve para destruir tudo que é de notícias no Instagram. E o StayFocusSD, que ajuda você a bloquear sites que podem te atrapalhar na hora que você está trabalhando. Use o tempo extra que você vai ganhar por abandonar as redes sociais para construir os seus sonhos. E espere pessoas falando que você mudou, te criticando porque você não fala mais com elas, você não responde na hora. Tudo bem, você não precisa responder se você não quiser. 7. Ame como você é hoje, mas melhore sempre amanhã. Você é bom exatamente da forma que você é hoje, mas você sempre pode melhorar ainda mais. Lembre disso. 8. Seja um criador. Use redes sociais de forma produtiva. Quando você usa as redes sociais como um criador, você para de rolar de forma passiva, procurando ideias que você nem liga. E você passa a procurar e pesquisar ideias de forma ativa. Você começa a caçar ideias. E isso é a melhor coisa que você pode fazer para melhorar a sua mente, a sua vida e o seu bolso, se você souber usar isso de uma forma para criar um negócio. E eu vou te falar, você acha que o dono do Facebook fica na casa dele, rolando para cima no Instagram? Com certeza não. Ele está crescendo o negócio dele. Faça o mesmo. Certa vez, um rei pediu para dois mensageiros visitarem uma cidade próxima e avaliarem o mercado de espadas. Depois de três meses, o rei recebeu duas cartas. O mensageiro 1 falou o seguinte. Meu rei, ninguém usa espadas aqui. Vamos desistir. E o mensageiro 2 falou. Meu rei, ninguém usa espadas aqui. Vamos arrebentar de vender. Sim, redes sociais projetam ideais de beleza que são impossíveis de se alcançar. Sim, redes sociais podem derreter a nossa mente com comparação excessiva. Sim, redes sociais explodem comentários negativos na nossa cara todo santo dia. Mesmo assim, reservam as maiores oportunidades do universo para quem está disposto a não deixar que isso te impacte e pegar os seus sonhos nas suas próprias mãos e construí-los. Você pode vender livros sem precisar de editoras. Você pode gravar filmes sem precisar de estúdios. Você pode vender músicas sem depender de gravadoras. E você pode construir negócios sem precisar de banco e financiamentos. Tudo o que você precisa é vontade. Na chuva, uns choram. Outros vendem guarda-chuvas. Eu espero que você fique do lado das pessoas que estão tirando o máximo das redes sociais todo santo dia. O primeiro passo é conhecer como as redes sociais ferram a sua mente. O que eu espero ter te ensinado nesse vídeo. O segundo passo é usar as redes sociais sem se deixar ser usado por elas. O que eu espero que você comece a fazer assim que você sair desse vídeo. O que você precisar é só falar comigo. Um enorme abraço e eu te vejo no próximo vídeo.